Pronto, vamos agora, eu, Eduardo, meu filho, Enoque, meu irmão, e o que está gravando é Alinaldo, meu filho também. Deixa eu aparecer aqui, né, para mostrar quem é. Então hoje é uma pescaria em família, vamos ver quem é que pega mais piso. Vamos embora. A gente está na barragem de Carpino, né, pai? Olha onde a água chega, o nível da água. Ela já chegou nesse ponto? Não, não chega por conta da... Da vazão? Não, por conta da ponte do cumbi. Do cumbi. E aí ela sobe, se ela chegar a esse nível aqui, ela chega 7 metros acima da ponte. Então quando ela cobre a ponte com 1 metro, ele já abre as comportas. Nunca sangrou essa barragem, nunca sangrou. O meu sonho era de ver essa barragem sangrar. A água nunca sangrou porque a água não chegou a esse nível. Não, nunca sangrou porque o pessoal abre a comporta antes. Porque senão ela dá 7 metros em cima da ponte lá em... Então por que eles fecham a ponte e não deixam chegar o 7 metros? Porque não, senão ela leva... Fecha o acesso à cidade de Feira Nova. É, porque fica na APS, né? Fica coberta, fica coberta com 7 metros. Você me disse, então tá à toa aqui. É que eles deveriam subir o nível da ponte lá, mas eles preferem liberar a água. Eles precisam liberar a ponte, não é? Eles precisam elevar o nível da ponte. Ah, pra poder aí sim, aí vai. É. É quando isso aqui vai ser utilizado pra mim? Eu já fiz o levantamento no GPS. Se eles elevarem 7 metros lá, aí a água sangra aqui sem cobrir a ponte. Olha. Olha quanto de água se perde, né? Olha aqui, olha a altura que a gente tá descendo. Olha, você tá vendo onde a água tá? Tá no fundo da ponte, tá colada no fundo da ponte. Só tem lá 1 metro da pista pra água. Olha. É. A água, vê onde ela tá aqui. Quando ela chegar aí, vê quantos metros. Tá, é 7 metros. Você pode cortar aqui, perdeu 7 metros. Numa seca não tem água. É. Porque essa barragem é de contenção. Ela abastece 5 cidades pequenas. Mas ela, se ela encher 7 metros, ela abastece o recife. Olha aí. Se tem água. Se não der, a gente vai lá pra comporta. Entendeu? Não, pra comporta não. Pra Eta. Nas pedras lá, é bom de pintado. Vamos ver se a gente pega por aqui. É certo. Vai, joga lá. Olha lá. Olha o peixe aí. O Alinaldo já pegou o primeiro. Segundo. Segundo. Porque ele já pegou um maior, o grandão, e ele não gravou. Agora esse é o segundo. Ainda é com a mesma isca, não? É. Eita, cheguei, rapaz. Esqueci até de ligar a câmera. Mas cheguei, ó. Fui buscar o anzol lá. Esqueci o anzol. Vamos ver se eu pego o... O que é esse aqui, pai? Oi? Vamos pegar o primeiro agora. O que é o primeiro? Oi? Oi? Esse é pequeno, miudinho, joga dentro d'água. Eita, o peixe. O meu primeiro peixe de hoje foi esse. O que é o peixe? Não, não, não. Não, não. Não sei que está ficando. Você diga? Olha o peixe. Olha o peixe. O peixe! Olha o peixe! Esse é pequeno, é o quarto Olha o peixe Ele é grande Aqui não Aqui está bom A gente só pega Vem para cá Pegou Eu peguei Olha o peixe Estou ali a pronta dela Que a chapa é boa Peguei! Tava de escapa não Ele é pequenino demais É bom Fica pequeno Fica pequeno Olha o peixe Eita o pavão é que Tá machucando ele, vai ganhar liberdade Aí, bonitinho aí Como é que o papai faz é Olha o peixe Olha o peixe Eita, caiu Pum Mera de capivara tem, hein Olha o peixe Olha o peixe Isso é muito grande e ele arranca ela Peguei Tá bom aí, hein Tá Vou mandar pra aqui novamente mostrar Quinto peixe com a mesma isca É É o carcará, rapaz Não é, rapaz O peixe sabe o que é O peixe, né Pegou Olha o peixe Já perdi as contas Pedi as contas já, né Tinha pego o seito Vai pra aí Vai pra aí Olha Olha Ali tá um lugar grande, hein Olha o peixe É, rapaz Tá bom, viu Deu um espetinho Deixa eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai buscar Tá de volta Eita, cuidado Entra eu também Eu caí Vindo pra cá ali No meio do capim Eu fui parar de cair Cai de novo E eu também ia cair na mesma hora As corregadas que eu dei aqui O barril é liso O barril é liso Ali também dá, Henrique Oi O Dudu Tu tá com a bota Vai buscar o zopor pra aqui Que a gente vai ficar aqui todo mundo Pega o zopor, a garrafa que tá lá Sai tudo pra cá O pintado, né É Esse é o pintado, é É o pintado A gente chama de pintado Mas sabe o que é o nome dele Olha o peixe Como é O jaguar É o jaguar Parece um pintado Aí a gente chama de pintado Esse é bonito Pegou, vai Pegou, tá vendo Ele levando, vai Olha 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 E vê mesmo Olha 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 Olha, rapaz Olha o peixe Olha o peixe Já peguei Está vendo isso aí? Deixa eu ver aí Não Foi o tempo que grudou Porque às vezes Pô, já putei peixe pelo Pelo rabo É porque aquele que puxou Escapou E aí Só pega em outro Aí trai o outro Toda a gente Toda a gente A câmera de rigou A câmera de rigoso, pai A câmera de rigoso, pai Olha o peixe!